Fala galera, beleza? A Kalev Game aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo de Lineage 2M. Falar aqui um pouco sobre o beta que tá rolando, né? Já começou dia 6, é o dia que eu tô gravando. Pra quem não sabe, Lineage 2M vai sair global, né? Como eu já falei alguns dias atrás. Global é o Brasil, América do Norte, Europa, Rússia, então... Não sei se vai ter na Singapura, mas são vários países, se eu não me engano 16 ou 21 países, enfim. Não lembro agora de cabeça. Vamos aqui no site oficial, já atualizou. Você basta clicar em Join the Beta, já vai acessar outra página aqui. Você tem que estar logado na sua conta, né? Pra fazer o beta, pra entrar no beta. É o primeiro step que eles recomendam. Primeiro step, né? Closer de beta, a player application, vai do dia 6 ao dia 28, né? Step 1, logar com a conta, beleza? Após o jogo ser lançado, você vai ganhar 200k de adena e 2 packs de 11 cards aqui de classe. É pra apertar aqui, ó. Apply with free fast code. E aqui ele diz, ó. Free fast code that guarantees your selection for the beta test. Enviamos aos nossos usuários que jogaram qualquer tipo de NCCsoft, jogo NCCsoft, um código de acesso gratuito. Que garante a seleção para o beta. Se você ainda não recebeu o código, verifique-se na próxima página. Então eu vou clicar aqui, pode ser algum desses aqui. Eu vou clicar no Lineage 2. Beleza, galera. Eu consegui acessar aqui a minha conta, né? Eu vou apenas copiar aqui. Aí, volta para o site, né? Quando voltar aqui para o site, você aperta que concorda com tudo. Bota aqui. Aplica o código. Registrar. E é isso. Obrigado por sua participação. Você foi selecionado como jogador beta. Enviaremos um e-mail com instruções de acordo com o cronograma de testes. Bom, galera. Então é basicamente isso, né? Depois que você faz todas essas etapas, você vai ser selecionado, né? Então é só guardar o e-mail. Mas eu recebo agora ou amanhã. Eu vou fazer um vídeo, um outro vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado disso. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu e até a próxima. E até a próxima.